Oi gurias e guris, o vídeo de hoje, como vocês viram, é bem diferente, tô aqui com duas convidadas. Oi! Maria e Bruna. Charar, como é que vocês falaram antes onde não tem um ambiente e como é que é? Em todo lugar tem duas Bruna. Duas Bruna, é. Dá um chute na moita, sai pra não, sai. Gente, a Bru e a Maria. Posso chamar de Bru? Hoje eu já tô falando de intimidade já. Elas são, eu não sei bem certas as informações de vocês, mas se apresentem, né? Não é mais fácil pra vocês falar do trabalho de vocês do que eu mesma falar, vai Maria, começa. Tá, vamos lá. Pode. Cadê? Vamos lá. Então eu sou produtora de moda, stylist. Já adianta o que verão muitas vezes Maria por aqui, lá no Instagram, assim, eu tô dando um spoiler só pra vocês saberem. Estarei muito presente no canal a partir de agora então, é bom vocês já irem se familiarizando comigo. Então eu sou produtora de moda, stylist, diretora de arte e consultora de estilo. E é isso que a gente vai trabalhar bastante com a Bruna a partir de agora. Isso aí. Eu sou a Bruna também, encharada Bruna. E eu sou estilista em Passo Fundo, que a gente veio tudo do sul, é tudo gaúcha. As duas são na Passo Fundo. Vai ser cheio de trigo. Vai ser cheio de trigo. Vai ser cheio de trigo. Então eu sou a Bruna, sou estilista de uma marca lá em Passo Fundo e também sou consultora de cores. E eu tô ajudando a Maria na consultoria da Bruna, ajudando ela na parte da coloração pessoal. Que é o que a gente vai fazer hoje, é descobrir as cores que deixam a Bruna muito mais linda. Porque linda ela já é, né? Ai, obrigada. Todas somos, todas somos maravilhosas. Na verdade, a gente já descobriu as cores da Bruna. É isso. Vocês é que vão descobrir daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Só pra eu explicar um pouquinho pra vocês. Tem vlog desse dia aqui no canal, tá? Vou deixar aqui nos cards já que eu já tenho vlog desse dia, os bastidores um pouquinho daqui. A melhor luz pra fazer essa análise de coloração é a luz natural. Né, Guris? Isso. Então, o que a gente fez? A gente fez a análise lá na lavanderia. Porque lá entra bastante luz natural. Aqui na sala não tem tanta luz natural entrando porque tá em outra posição só. Enfim, não entra tanta luz natural aqui. Pode ser feita também com ring light desde que ele esteja numa luz natural e o ring não seja o foco principal de luz. Entendeu? E lá na lavanderia não tinha espaço pra gente gravar. Então a gente foi lá, fez toda a análise e agora a gente vai replicar a análise pra vocês entenderem como funciona o processo, como funciona toda a análise, todos os passos que foram feitos na minha análise. E aí a gente tá fazendo só com ring light porque a luz natural que entra aqui não é muita, tá? Só pra vocês entenderem um pouquinho. Mas falando um pouco sobre a importância da análise de cores, meninas. O que é a análise de cores? Porque é importante a gente explicar porque tem pessoas que ainda não conhecem, enfim, claro. Bom, a análise de coloração pessoal, ela serve na verdade pra identificar quais são as cores... Pra onde que eu olho? Pra cá. Eu tô meio perdida, tem que separar. Aquele buraquinho ali, ó. Tão voltando. Então a análise de coloração pessoal, ela serve na verdade pra identificar quais são as cores que valorizam mais a beleza natural de cada pessoa. Por exemplo, a Bruna vai ter cores que ficam melhores pra ela. A Maria tem outras características, então outras cores vão ficar melhor pra ela. Hoje a gente trabalha com o método sazonal expandido do Estúdio Imagine, que são 12 estações. Então a gente faz toda essa análise, identificando contraste, profundidade, intensidade, temperatura... E depois identificando as estações pra descobrir qual a estação da Bruna, que daí sim a gente consegue identificar as cores que vão valorizar ela. Então ela vai ter uma cartela de cores que vão ser as melhores cores. Quando ela quiser ficar mais bonita, quando ela quiser ficar mais iluminada... Mais segura. Mais segura, ela vai buscar essa cartela e usar essas cores. Tá, e me diz uma coisa meninas. Gurias. Isso. Gurias. Como é que funciona mais ou menos a divisão dessas 12 estações? Antigamente se utilizava o método sazonal, que eram das 4 estações. E elas eram divididas entre quentes ou frias. Eram só 4 cartelas. Eram só 4 cartelas de cores. Só que depois de um tempo, foi observado que algumas pessoas, elas não ficavam tão bem com cores quentes, mas ao mesmo tempo não ficavam tão ruins. Tão bem com frias. E ficavam naquele meio termo. Não era tão bom com o frio, não era tão bom com o quente. E daí foi visto que existiam pessoas neutras. Por isso que hoje em dia a gente utiliza esse método que ele realmente é mais avançado. E não são mais 4 cartelas de cores, sim são 12. Entendi. Então todas as estações, elas são divididas entre quente e frio. E no frio a gente encontra o verão e o inverno. E no quente a gente encontra a primavera e o outono. Mas dentro dessas estações, existe também a coloração neutra junto com a fria e a quente. Que são as subestações. Exatamente. Ou seja, dá um nozinho na cabeça. Dá um nozinho na cabeça. Não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Então realmente quem aplica essa análise são pessoas que são especializadas, que é o caso da Maria e da Bru, que realmente estudaram pra conseguir entender todo esse processo e ter o olho clínico também, gente. Por que é legal fazer análise com duas profissionais? Porque é a mesma coisa que ela estoura com uma cabeça que pensa melhor que duas, dois olhos e pensa melhor que quatro, no caso. No caso. Então é bem legal pra essa questão. Vou até me intrometer aqui no meio, mas é uma coisa que as meninas já estavam falando comigo antes. Não significa que eu, Bruna, não posso usar uma cor que não esteja na minha cartela de cores, tá? A cartela de cores, ela vai te ajudar a te dar um norte, digamos assim, a te direcionar o que mais se adequa ao teu tom de pele, o que mais realça a tua pele, pra, como as meninas explicaram antes, deixar mais bonita naturalmente falando. Sem interferência de maquiagem, essas coisas. Por isso que até estamos fazendo o teste aqui. A gente vai fazer o teste de apes, na verdade, vai reproduzir agora. Sem maquiagem, sem nada, porque isso é muito importante, tá? Então isso aqui não é uma regra. Eu não quero que vocês fiquem tipo assim, ai meu Deus, agora eu só posso usar as cores da minha. Não. É só o norte. Inclusive, a gente é totalmente contra, né, Bruna? Imposição. Imposição não funciona. É. Eu acho que todo mundo, independente da cartela de cores, pode sim usar todas as cores. Exatamente. E outro ponto também. Além de a gente se sentir mais bonita, a gente quer quando chegar num ambiente, ser notada por quem somos e não pela roupa que a gente tá usando. E não pela roupa. É o conjunto. É o conjunto. Não é tipo assim, ai que linda a tua blusa. Não. Ai que linda que você tá. É aquela questão que as meninas estavam falando antes. Quando a roupa chega primeiro, normalmente é porque ela tá em desarmonia com o teu rosto. Com o teu rosto. Entendeu? E quando a pessoa nota o conjunto da obra, é porque provavelmente você tá dentro da sua cartela de cores. Exatamente. Mas, não é pra vocês ficarem bitoladas. Essa não é a ideia do vídeo. É só realmente um norte. Pra vocês se inspirarem a encontrar uma forma de se sentir mais confiante, de valorizar mais a tua beleza natural. Então, meninas, vou prender aqui meu cabelo. As meninas estão se organizando pra começar aqui e mostrar a análise pra vocês. Por que que tem que prender o cabelo, meninas? Vai. Nós precisamos isolar com o tecido cinza a roupa da Bruna e também o cabelo. O cabelo tem essa necessidade porque ele não tá num tom natural. Ele tá um pouquinho mais escuro do que é. Então, isso vai causar uma interferência. Então, se a pessoa tem o cabelo natural, não tem a necessidade de isolar como a gente vai fazer agora. E um detalhe importante em falar é que a Bruna tá assim, sem maquiagem, rosto lavado, porque qualquer hidratante interfere na hora da análise. Então, a pele tem que ser realmente limpinha e a gente tem que dar aquele tempinho pra pele descansar, sair aquele vermelhinho de ter lavado, pra realmente ficar a cor natural. A cor natural. A diferença de cor que ela tem em tom de cabelo, pele, olhos, lábios. Com isso, a gente identifica o contraste natural da pele dela. É tipo do claro pro escuro, né? Quanto mais escuro... Quanto mais claro e quanto de escuro tem no teu rosto. Agora eu vou fazer uma foto. Faz uma fotinha. E até a gente pode colocar ela depois em preto e branco, sim. Que aí fica melhor na explicação. Então, essa foto ela é feita em preto e branco. A gente transforma ela em preto e branco. E aí a gente consegue analisar se o contraste da Bruna é médio, baixo ou alto. Então, aqui a gente identificou que a pele da Bruna, ela tá mais ou menos aqui nos seis. O lábio dela tá num sete. E a sobrancelha? A sobrancelha dela tá lá num dez. Então, ela tem a sobrancelha bem escura. O cabelo dela não tá natural, então a gente não vai considerar ele. Então, ela tem uma diferença de uma, duas, três, quatro, cinco casinhas. Então, ela se enquadraria num contraste médio-alto. Médio pra alto. Médio pra alto. E o que é esse contraste? O contraste, a gente analisa pra ver a combinação de cores que vai ficar mais harmônica com a tua beleza natural. Entendi. Tanto numa estampa, quanto até mesmo numa roupa que tu vai usar. Numa sobreposição de um casaco, com uma blusa. Isso. Daí, agora a gente analisa esse contraste pra ver o que vai entrar mais em harmonia com a tua beleza natural. Entendi. Entendi. Ali, a gente viu que o teu contraste é médio pro alto, né? Uhum. Então, ó. Esse aqui seria o tecido de contraste alto. Aqui a gente nota que tem bastante diferença entre uma cor e outra. Isso. Tu até segura isso. Tá. Mas eu não gosto, não. Esse aqui, ele seria muito baixo pra ti. É como se tu tivesse tipo de pijaminho. É... Essa sensação que me dá mais... Eu tô olhando pra frente porque eu tô olhando no espelho, tá? Isso. É. Então, é uma sensação de pijaminho. Tu não tem esse contraste no teu rosto, né? Sim. Fica estranho. Fica estranho. A gente apaga. Esse aqui seria o teu contraste ideal, ó. Uhum. Seria um contraste médio. Entendi. Tem uma cor semelhante, mas porém nem tão próxima e nem tão diferente. É, entendi. Então, o teu contraste ideal, tipo, quando tu vai usar uma blusa estampada, é usar uma estampa que esteja esse médio contraste. Que ele vai harmonizar com o teu rosto que também tem um médio contraste. Entendi. Então, agora tu vai analisar a profundidade. Que é pra ver se a Bruna fica mais bonita e realça mais com cores. Um fundo claro ou escuro? O que que vocês acham? O que que vocês acham? O que que você acha? É, é, é. Quando elas colocaram as cores claras, quase caiu uma lágrima, assim. Não. 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 Não, eu vou deixar de usar um tom que a gente falou lá no começo. Mas, quando eu vi a diferença dos tons escuros para os tons claros na minha pele, espero muito que a câmera capa. Gente, as cores claras, eu fico muito pálida. muito aqui por exemplo a gente tem as cores escuras na verdade como tem um contraste médio pra alto então as cores escuras têm a tendência a favorecer mais e as cores claras a cor escura pra ela funciona como se fosse uma luz até né é isso que eu percebi ela te valoriza muito é isso que eu percebi a o que eu achei muito bizarro quando eu vi gente é que o escuro quando eu vi quando estou vendo quando estou vendo agora a o escuro iluminou o rosto e o claro deixa pára deixou de puxar pardo sabe tipo que ele é doente né então um detalhe bom de observar são essas manchinhas mas da velha do rosto e também a olheira olheira que a cor da roupa interfere muito na olheira e é uma coisa que às vezes a gente não percebe então chegamos à conclusão de que a bruna tem a profundidade escura com certeza certíssima então agora a gente vai identificar a intensidade da bruna se ela segura o brilho ou se ela é mais suave aqui o tecido brilho ele tem brilho mas nós não estamos falando só o setinho que nós estamos falando de cores que tem uma saturação maior pois mais pura isso o suave clarinha a gente já vê que não funciona muito para bruna porque os claros a gente já deu uma descartou isso aí olha como esses tons com lindos pra ela aqui nesses tons a gente consegue observar o contorno do lábio da bruna a a gente consegue observar realmente a olheira a voltinha do nariz que normalmente é mais sombreada aqui a gente consegue notar que fica quase imperceptível diferente do tom mais claro exato brilhante suave o laranja que vocês veem tanto no feed olha os tons azuis pra ela então aqui a gente conseguiu ver que a bruna ela fica muito bem com brilhante ela não fica ruim com suave também então não foi uma cara uma característica tão marcante quanto a profundidade né no meio do negócio ali dá para dar para usar os dois aos dois então agora a gente vai descobrir a temperatura da bruna se ela é uma pessoa quente ou fria a gente passa os tecidos primeiro quentes e consegue ver a diferença bruna muito a bruna fica muito mais valorizado com esses tons frios é como se o rosto dela derretesse assim como se ela fosse realmente feita dessas cores né então que a gente identificou que a bruna realmente ela fica muito melhor com o frio do que com as cores muito quentes mas daí tem o segundo porém ela é fria fria ou se ela é neutra fria eu sou neutra fria falei para vocês que eu sou de neutra para quem ó aqui são os tons frios e aqui tem os tons neutros então aqui a gente também consegue ver que a bruna fica muito mais valorizada com os neutros ela tá mais corada não 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 fica tipo assim não senti com o frio não dá para usar não é que nem o caso do amarelo que eu me senti muito amarelada mas o neutro realmente eu senti que ficou mais harmônico valorizou mais então chegamos à conclusão que a bruna tem um médio para alto contraste ela tem a profundidade escura ela tem intensidade brilhante ela é neutra fria muita coisa então pra onde que a gente se atira pros invernos e realmente se a bruna é de uma cartela fria neutra ela tem cores quentes na cartela dela também eu não sou totalmente totalmente fria eu não estava errada no que eu estava falando nunca passou uma informação então aqui a gente vai pensar os invernos neutros seria o inverno brilhante porque porque a gente viu que a bruna ficou legal com os tecidos brilhantes e o inverno escuro porque a gente viu que ela ficou também muito bem com as flores escuras essas duas cartelas são muito semelhantes mas aqui a gente consegue analisar que uma das principais características da bruna quando a gente passou os tecidos foi a profundidade escura então a cartela do inverno escuro realmente favorece ela muito mais do que o brilhante então qual é a gente chegamos temos o inverno escuro e aqui nós temos todas as cores da cartela como você se sentiu ao ver essa cartela eu fiquei feliz você gostou das cores? eu amei é bem isso que a gente estava falando antes, claro que tem cores aqui que eu não tenho o hábito de usar mas eu fiquei muito feliz que temos aqui, peraí, cadê? ela é a cartela que todo mundo deseja a gente que tenha branco e preto não são todas as cartelas que tem branco e preto infelizmente, não é para todo mundo porque realmente branco e preto são cores de muito contraste então em cartelas mais claras ou mais suaves não vai ter branco e preto vai ter na verdade puxando mais para um off o que eu também acho maria que eu inclusive falei ai mas eu gosto tanto de off, não vou poder usar off e a gente vai falar sobre isso outra coisa que eu fiquei muito feliz, cadê? tem vários tons de azul e lembra que eu já falei para vocês que eu gosto muito de azul? quando eu comecei o canal inclusive era as sombras que eu mais gostava da maquiagem era azul é uma coisa muito surreal isso aqui no real, não é porque e uma coisa que é legal a gente falar, já que a bruna sinalizou que ela tem branco e preto na cartela e são pouquíssimas cartelas que tem essas duas cores, é que quem não tem essas cores na cartela não é que não pode usar pode, com certeza pode pode usar e a gente tem várias outras maneiras de minimizar o efeito dessas cores no rosto a gente pode usar acessórios, a gente pode estar usando uma maquiagem também a cor do batom é muito importante muda bastante é, porque o batom na maquiagem é uma coisa que faz muita diferença às vezes a gente nem usa tanto por não ter esse costume e quando pega o hábito de usar o batom a gente nota o quanto isso faz diferença na harmonia do rosto na harmonia, é verdade gente, olha que legal, ela tem inclusive aqui as nuances de maquiagem, tá? aqui, por exemplo, são os tons de base, ó então dá pra perceber que realmente os meus tons eles ficam num fundo mais neutro porém, um pouquinho mais rosado do que amarelado, entendeu? então ele traz esse subtom um pouquinho mais rosa ó, gente, aqui por exemplo são os tons de blush, tá? então aqui os tons que se adequam melhor ao meu tom de pele são os blushes de fundo mais rosa, né? os blushes de fundo mais rosado isso inclusive vai entrar nos tons nudes, tá? que mais temos aqui, batom, lipstick, gente, olha só toda vez que eu uso um batom rosa a galera nota muito, 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 muito mesmo então aqui a gente tem nuance rosa, um bordô mas vocês conseguem perceber que tem várias nuances de rosa dentro da cartela, da minha cartela o vermelho e aqui nós temos as sombras, olha o que tá aqui e aqui estão as tonalidades de sombra, que são os tons mais malvas infelizmente não temos o que aqui, gente os tons que eu tanto amo, quentes, né? mas eu não vou deixar de usar porque eu amo muito e inclusive é uma coisa que combina com o tom do meu olho, na minha percepção eu gosto de coisas monocromáticas eu gosto muito quando eu consigo usar o monocromático tanto no look quanto na maquiagem então como o meu olho é mais quente, o meu olho é mais mel eu gosto bastante das sombras quentes por conta disso e não tem problema e aqui temos ainda os tons de lápis que pra mim são bem, tipo, genéricos, assim porque eu acabo usando preto, né? então, mas aqui são os tons que mais se adequam aqui, por exemplo, tem um azul com fundo mais arrocheado já que é o fundo mais puxando pro frio, né? ó, gente, toda a minha cartela aqui olha que linda essa cartela maravilhosa o legal da cartela é que quando tu começa a seguir essas cores tipo, ai, tu vai começar a comprar roupas todas dentro da cor da tua cartela quando tu vê o teu armário, guarda-roupa, roupeiro já tava, assim fica totalmente harmônico todo ele vai combinar entre si sobre essa questão de contraste que a gente falou lá no começo do vídeo foi uma das primeiras coisas foi a primeira, eu acho, né? isso, foi a primeira a primeira é que a gente evidencia no meu caso, por exemplo por isso que eu escolhi fazer a transformação que eu fiz que eu vou deixar uma foto aqui você não sabe, eu transformei o meu cabelo vai lá assistir, vai estar aqui no card e eu queria há muito tempo trazer contraste pro meu cabelo pra dar mais textura dar mais movimento iluminar mais o rosto então, no meu caso o tom do meu cabelo é mais ou menos um tom 5 o tom natural aí, o que as meninas me explicaram? que a gente pode, na raiz do cabelo isso não é, não é regra taxativa, tá? é o que é mais harmoniza aquilo que a gente falou no começo é, pode subir dois tons e descer dois tons gente, ele tá muito chique essas meninas tem tudo aqui, entendeu? ó, então hoje o meu cabelo é um 5, tá? hoje não porque na verdade ele está pintado a cor natural do meu cabelo é um 5 então eu posso descer até dois tons que é o 3 que é exatamente inconsciente, gente olha aí, ó já tinha acertado tô no meu cabelo por um ano e pouco foi 3 ou eu posso subir dois tons que é o 6 e o 7 e aí já vai pra um loiro escuro já quase, né? isso mas isso, na raiz na raiz do cabelo, tá? e aí, tipo, pro meio pras pontas, digamos assim eu posso descer 4 ou subir 4 é isso, né? então se eu fizesse que as pontas do meu cabelo ficassem mais escuras não tem problema eu poderia até ir pro número 1 que eu acho que mais ou menos que 1 poderia desde que fosse mais do meio pras pontas e eu também posso subir até o 6, 7, 8, 9 se eu quiser ser loura, minha filha eu posso ser loura, entendeu? então por isso que eu escolhi de gente fazer esse contraste porque eu sou de médio pra alto contraste então eu queria trazer na verdade eu já queria isso antes de fazer a análise com as meninas depois que eu fiz a análise eu falei gente, eu acertei esse era o meu cabelo porque realmente, gente era o que eu queria há muito tempo deixar a raiz do meu cabelo mais escura e trazer só algumas mechas algumas nuances mais claras pro meu cabelo pra criar esse contraste dar uma textura e dar uma iluminada no cabelo sem clarear tudo porque eu nunca me imaginei platinado totalmente platinado a raiz do cabelo enfim, então as meninas vão dar algumas dicas aqui pra vocês conseguirem descobrir evidenciar o seu ponto forte digamos assim pra conseguir entrar mais na tua cartela de cores como fazer compras mais mais assertivas que tu tipo assim vou comprar vou amar e vou usar por exemplo eu agora não vou mais fazer compras sem levar a minha cartela de cores vai andar pelos cabines vou andar, juro ainda bem que ela não é tão grande então ela cabe nas minhas bolsas cabe, cabe e ela tem o estojinho então, olha é pequenininha cabe na bolsa muito chique, gente eu vou chegar agora na loja você deixa eu dar não agora eu vou ó, a gente rola sozinha desropa tudo tá, e quais são duas dicas primordiais que vocês acham que a galera vai conseguir replicar em casa e que realmente tem a ver com um pouco mais da análise mesmo é, como a gente disse assim não tem como a gente falar muito porque é complexo porque é complexo até mesmo a temperatura de cor eu acho muito difícil eu afirmar sim, sim existem teorias a respeito de bronzeado cor de veias mas particularmente na prática eu vi que não é bem assim às vezes funciona e às vezes não funciona porque tem realmente uma nuance muito grande algo que as pessoas podem fazer em casa e que já vai ajudar bastante é o caso do contraste tirar uma foto preto e branco isso, da mesma forma que a gente fez a tua foto antes as pessoas podem fazer em casa essa foto preto e branco e dar uma analisada quem é bem loirinha tem a pele bem clarinha muitas vezes tem o lábio também mais clarinho então isso na foto a gente consegue ver bastante essa diferença e pra que serve isso? tanto na hora de comprar uma estampa quanto na hora de fazer uma sobreposição de uma blusinha com um casaco talvez quem tem essa pele mais clarinha e vai colocar uma blusa preta com um casaco branco a roupa vai chegar muito antes então eu acho que esse teste é muito legal e todo mundo consegue fazer em casa que daí a pessoa que tem o baixo contraste que ela vai perceber que ela tem menos diferença ela vai ficar melhor com estampas que tenham menos diferença a pessoa de alto contraste vai ficar melhor com estampas com mais diferença e a pessoa que se encaixa no médio com estampas de média diferença e isso funciona inclusive para luzes no cabelo exatamente e acho que outra dica também é ir nas lojas e provar as roupas ou até mesmo em casa né Bruna? ah em casa é tipo sem maquiagem na frente do espelho porque querendo ou não o espelho vai ser sempre a verdade a verdade né então assim as duas cores que eu acho que mais dá diferença na pessoa que é quente ou fria é o roxo por exemplo a pessoa que fica bem com o roxo ela tem a tendência a ser fria a pessoa que fica bem com o laranja ela tem a tendência a ser quente então pega uma blusa roxa e uma blusa laranja coloca uma na frente da outra tirando assim de frente pro espelho sem maquiagem e sente qual dessas duas cores ficou melhor pra ti mas enfim gente acho que o vídeo tá bem completo desculpem o vídeo enorme mas como é um conteúdo muito abrangente e sinceramente eu tô muito empolgada falando desse conteúdo pra vocês porque é uma coisa que se encaixa na realidade de várias formas em roupa em make em cabelo então eu acho um conteúdo realmente legal pra ser abordado aqui no canal espero muito que vocês tenham gostado e que de alguma forma vocês possam se inspirar a começar a se apaixonar por esse mundo de cores e agradecer muito a presença da Bru e da Maria que tipo cara eu não fazia nem ideia do tão minucioso que era esse trabalho com certeza eu tô super apaixonada eu tô tipo assim já quero fazer um curso quero eu fazer um curso agora quero falar mais alguma coisa meninas eu acho que qualquer coisa deixa em dúvidas deixa em dúvidas dúvidas, perguntas é qualquer coisa eu recorro a essas duas aqui isso aí e respondo vocês aqui nos comentários tá se vocês querem mais vídeos assim didáticos e demonstrativos clica muito no gostei se inscreve aqui no canal pra ficar ligadinho nos próximos vídeos o arroba das meninas tá aqui na tela pra vocês e também vai tá aqui no box de informações tá bom? um beijo e até o próximo vídeo tchau, tchau